Olha, o Ministério da Fazenda estuda um plano de ajuste fiscal de mais de 220 bilhões de reais para tentar diminuir o rombo nas contas públicas deste ano. O projeto foi revelado sem querer, quando a imprensa foi chamada para registrar a primeira reunião oficial de Fernando Haddad com seu secretariado. E o slide projetado no telão mostrava o estudo. Integrantes da Fazenda confirmaram à CNN que a medida foi, de fato, discutida em meio às outras possibilidades para equilibrar os gastos e as despesas do governo, mas que esse não é, portanto, um plano terminativo. A conta desenhada no slide era a seguinte. Receitas extraordinárias, 87,53 bilhões de reais. Reversão de desonerações e compensações, 72,55 bilhões de reais. Redução de despesas, 40 bilhões de reais. Ativos abandonados do PIS-PASEP, 23 bilhões de reais. Total em 2023, 223,08 bilhões de reais, menos 2,08% do PIB. Gustavo Uribe, você que é muito bom de matemática, por isso que você fez jornalismo. A gente tem que rir porque jornalista é muito ruim de matemática, tá, gente? Mas a gente vai lá naquela conta final e a gente tem as nossas fontes, então a gente tenta explicar. Eu fiquei me perguntando se nesse número aí tinha o otimismo do futuro, do ministro agora, empossado, do ministro da Fazenda, que contava que ia ter aquela desoneração dos impostos sobre combustíveis e de última hora não. Ficou isento ainda por mais uns dois meses. A primeira derrota de Fernando Haddad, que deve ceder para a política. Fernando Haddad era contra que você tivesse essa desoneração prolongada. Mas a política, e eu cito quem são, Glaze Hoffman, presidente nacional do PT, e Aloysio Mercadante, o novo presidente do BNDES, insistiram com o Luiz Inácio Lula da Silva, de que o impacto político poderia ser muito negativo. Não só o impacto político, a possibilidade de ter um novo movimento dos caminhoneiros paralisando o país. E aí Lula cedeu para a política e acabou não ouvindo Fernando Haddad. Você teve a desoneração ampliada por mais dois meses em relação a gasolina e álcool, e até o final do ano para o diesel. Então agora Fernando Haddad ficou com a xícara e o pires na mão. Ou seja, ele tem que agora encontrar espaço no orçamento para que o país não tenha um endividamento público tão grande. Então a ideia é nesse momento fazer esse ajuste fiscal para apresentar até abril o novo arcabouço fiscal. E aí retirando-se o teto de gastos, que é um arcabouço fiscal bastante eficiente, porque legalmente ele impede o aumento dos gastos públicos de maneira desenfreada. Mas Luiz Inácio Lula da Silva acha que engessa o orçamento da União, então propõe duas possibilidades. Uma delas, uma meta de superávit primário, uma tentativa de dar um aceno de controle dos gastos públicos. Ou uma meta também de endividamento público. A gente já viu metas de inflação no país que não são cumpridas. Nos últimos anos, por exemplo, ficou sempre no teto da meta, nunca no centro. Então o que se espera é que agora, com uma medida mais flexível de controle das contas, pelo menos essa eventual meta de superávit primário, ou essa meta de endividamento público, seja cumprida. É essa tentativa aí de Fernando Haddad de colocar as contas no trilho. Mas as análises mais otimistas dizem que neste ano, pelo menos, é impossível, porque o orçamento da União está bastante engessado e com muitos gastos. Possivelmente, para frente, será possível colocar as contas no azul. Obrigada, Uribe.